E você fica agora com o Jornal da Semana, com o meu amigo Darlison Dutra. Um bom dia pra você, feliz Dia das Mães. A gente se vê no SBT. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom domingo pra você. Eu sou o Darlison Dutra e fico contigo a partir de agora. Esse é o Jornal da Semana, que começa com tudo o que de mais importante aconteceu pelo país e pelo mundo. E antes de começar, a gente separou os destaques dessa edição. Vamos ver.